Pessoal, a minha neta vai fazer um bolo de chocolate em 15 minutos. É a coisa mais fácil do mundo, pessoal. Então, rapidinho, né, pra gente tomar um café da tarde. Aqui tem uma xícara de óleo. Aqui tem uma xícara de água. Não, é meia xícara, né? Uma xícara. Uma xícara de água. Uma xícara de açúcar. Uma xícara de chocolate em pó. Três corações. Duas xícaras de farinha de trigo. Um óvulo. E uma colher de fermento para bolo. Tá ok? Fermento químico. E ali, pra cobertura, tem uma caixa de leite condensado. E o que aí, Júlia? Granada. Vou fazer um brigadeiro, né? Vou fazer um brigadeiro normal e eu coloco a granola por cima. E por cima. E vai ser a cobertura do bolo. Aí a gente vai mostrar depois. Aí vai colocar a água. E o óleo, pessoal. Vou colocar pra ferver. Pra poder colocar na massa. Tá bom? Vou colocar os ovos. Não, não é os ovos, não, pessoal. É só um. É porque eu tô encanada que é os ovos. Não é. É só um. Agora o chocolate. O açúcar. Vamos mexer bem. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto